Muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando mais um Radar no programa de hoje. Estamos recebendo uma atração internacional, a banda Lappin-Poltaiat, que vem lá da Finlândia, que é um país que fica no norte da Europa, entre a Suécia, Rússia, Noruega e Estônia. Eles vêm da cidade de Hovaniemi, que chega a fazer no inverno uma temperatura de menos 40 graus, isso mesmo, menos 40 graus, no final dos anos 90, 47 graus negativos fez por lá. Eles moram também perto da Floresta Boreal e na mesma cidade de onde vem o Papai Noel. Estão em turnê pelo Brasil e vêm fazer um som ao vivo no Radar de hoje. Vamos de som então com a banda Lappin-Poltaiat. Hãgrat ilmastalosuhteita, perintä historias, mukana kulttuuriperustelmanlaiketseen. Siksi suurta kansa pitää ottaa halveksua, paheksua ja kihata kaikkia ja kaikkia. Kerrostaloista tuulet, jota alkaa rannaan, aikapassoja, naafurit, rungista, kaisita kova-aikinesti. Vatukset tilahtelevat talaa junosta ja laskevat seittejään kutsuisiin tormin. Eskutia lopot kestävät vaikea adoptioinat, vaikka se on tansin paranormaleja, vilkuja, tevertäleviä, juoppuja, taiseja, joita raitetaan apurata. Vatukset tilahtelevat talaa. Vatukset tilahtelevat talaa. Lähdyt ystävät lisätään, mistä voi itse asiassa tehdä? Vatukset tilahtelevat talaa. Vatukset tilahtelevat talaa. Vatukset tilahtelevat talaa. Lähdyt ystävät tilahtelevat talaa. Vatukset 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 tilahtelevat talaa. Tilahtelevat talaa. Eu estou falando desse jeito, não é bem desse jeito, eu vou conversar aqui com o Yuka, que é o baterista, tudo bem, como é que está? Man, como você diz o nome da sua banda, por favor? Labin Pault Hayat. É, não consigo dizer. Poder você apresentar os membros da banda para nós? Eu vou pedir para ele apresentar a rapaziada que é da banda aqui. Bass, Hasperi, vocalista, Tomas, Tomo. É, bom português. E meu irmão, Antti. Olá. Eu sou o baterista. Eu tenho curiosidade também de saber deles, afinal, quantas línguas eles falam, eles estão cantando na língua finlandesa. Mas quantas línguas nós falamos no nosso país? Nós falamos a língua finlandesa. A língua lá da Finlândia. O suede é a língua oficial também. E o inglês é estudado na escola. E tem a língua nativa, a língua sámi. Também estudam o inglês lá, né? O finlandês é a língua que eles se propõem a cantar. Eu queria também saber deles, né? A relação que eles têm com o Brasil. Man, is there some relationship between your band, your hardcore movement and Brazilian band punk hardcore? Sim. Tem uma relação muito forte com os finlandês, brasileiros, funk hardcore desde os 80s. Começou com o tape-grading. Ele disse que existe uma relação muito próxima desde os anos 80 entre bandas brasileiras e também as bandas lá da Finlândia. Eu vou pedir pra eles tocar mais um som, depois a gente bate mais um papo com eles. Você pode tocar outra música, por favor? Sim. Vamos lá. Sim. Me eu tenho visto minha chapula e que eu que estou sobre o nonahme. Es com o outro lado dela e que os precisa se亲リos lá. Espal fundo Ingほ, a partir dele, facebook, manipulado e que deいたão. Revelado é uma relação metá- burn situação, para ser minha casa, esceğiz para ser de masa hasta lá, Joulu-multa-tipa-ta-si-lähdään Toivon, et voimme joskus vensä joulun yhdistään Tuoli hittilauta-tapii vaikka kustijurissa Hän on selvity ja hän ei ota durapaineita Viikonlopun jälkeen lappu tippui passiluutusta Soita polisit, jos vielä yövän musa soisataan Popin polkusta ja taustalla toi uusi visservä Sieli paistaa, musta on väsyrari, tarpaa syksyä Hän on pakkun hinnalla, olis uudet vattun hapia Mä tein syrpäin koulut, kun sitä eten paista Sivon kastoläin, musta periniin Anna rakastui, sivon sinne kastoläin Joulu kulta, sivon korsi lähtää Toivon, et voimme joskus vensä joulun yhdistään Sivon kastoläin, musta periniin Mä tein rakastui, sivon sinne kastoläin Joulu kulta, sivon korsi lähtää Soivon, et voimme joskus vestä joulun yhdistään Mä tein rakastoläin, musta periniin Joulu kulta, sivon korsi lähtää Oma tuli, keskustel, asivon kitaran Oma tuli, keskustel. Oma tuli, keskustel. Oma tuli, keskustel. Kustel!